Boa noite a todos, eu me chamo Inês e a minha filha é Daniele. Então eu estou aqui hoje para contar um pouquinho a história de vida minha e da minha filha. Em agosto de 2019, a gente passou por um problema muito grave, a gente sofreu muito e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, hoje estamos aqui para passar para vocês. Ela começou a apresentar os sintomas de manchas na pele e foram um mês assim, bem complicado que em vários médicos e nada sabiam o que era que estava apresentando aquilo. Ela passou por vários exames e até que foi para uma biópsia, porque a pele dela estava muito feia, parecia que ia cair os pedaços. Era assim, ficava um líquido amarelo e depois parece que ia apodrecendo assim a pele dela e depois quando secava virava mais cama. E nesses dias assim difíceis, eu vinha na missa todos os dias de manhã e intercedia para Nossa Senhora. Eu dizia assim, mãezinha, cuida da minha filha porque eu já não tenho mais a quem recorrer, porque foram quatro médicos e quarenta exames. Até que no último médico que ela foi, ele pediu para fazer essa biópsia. E eu vim aqui, era já assim mês de setembro, já estavam as preparações para Nossa Senhora. Então eu pedi assim, mãezinha, se for da sua vontade que ela estiver com câncer e for para a senhora tirar ela de mim, me dê forças para ela continuar, porque ela é a única coisa assim que me dá força para seguir. Ela é minha companheira em tudo e assim eu entreguei. Eu falei assim, eu trago ela aqui para a senhora e apresento, eu consagro ela a ti, mas que seja feita a tua vontade, se for para a senhora levar ela. E Jesus dizer assim, é a hora dela, eu entrego ela em suas mãos. E assim eu fiz. Aí passou os meses, a gente esperando essa biópsia e demorou. E até que enfim chegou outubro, que era Nossa Senhora Aparecida, o mês dela eu vim. E eu chamei um dia ela, falei, filha, vamos lá na igreja e eu quero tirar uma foto com você aos pés de Nossa Senhora. Mas eu não tinha falado para ela, eu tinha entregado ela nas mãos de Maria. Então chegamos aqui, a gente tirou as fotos. O braço dela estava muito ainda assim feio, aquelas cicatrizes horríveis. Então eu falei, ela até se escondeu, porque era muito difícil para ela, para as pessoas que viam, parece que tinham medo que ia passar para elas essa... Eu não sei explicar o que, o nome, o que aconteceu assim com ela. Então ela chorava e eu dizia, eu tentava dar força para ela, mas eu chorava escondido também, para não mostrar, para tentar dar força para ela e ela superar aquele momento. Então, pela graça de Nossa Senhora Aparecida, a gente veio aqui, veio minhas irmãs também comigo, a gente tirou fotos ali. E saiu o resultado dos exames. Ela não tinha câncer. Até hoje a gente não sabe o que foi e o que aconteceu com ela. Ela está curada, sem manchas, graças à Nossa Senhora Aparecida. E eu hoje quero agradecer mais ainda, depois de tantas graças que eu recebi lá em 2019, hoje eu venho apresentar aqui a Daniele e a minha netinha que está a caminho, a Valentina. Então, obrigada, minha Nossa Senhora, por ter me dado a minha filha Sam, sem nenhuma sequela. E hoje eu tenho aqui comigo a minha netinha também, que vai vir com muita saúde, e eu consagro ela também, a Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigada. Obrigado, Inês. Obrigado, Daniela. E obrigado, Valentina, já também. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela.